Testando o creme do bumbum por aqui, hein, gente? Vou testar hoje no maridão. Olha como que ele está. Esse é o antes. Vou passar só de um lado. Vou passar o creme, fazer uma massagenzinha. Ali, rápida. Bem ali perto das axilas, ele tem uma flacidez maior, né? Só de fazer a massagem com o creme, a pele já reage. É incrível o poder desse creme. Hum, luxo! Só quem usa sabe, né? Olha aí. Já vai mostrando o resultado. Top! Agora eu vou mostrar... Olha isso, gente. Surreal esse resultado. Em poucos minutos. Olha do outro lado. Olha ainda, não passei aí creme. Aliás, nem vou passar, né? Vai ficar assim. Ai, ai, ai. Olha a pele como que está flácida. Olha isso, gente. Nesse lado eu não passei e esse eu passei. Olha a diferença. Que luxo! Está muito bom, gente. Muito, muito bom. Amanhã eu vou fazer de novo. E olha que lindo esse resultado final. Em apenas uma aplicação com o creme do Bumbum Brasil 180 graus.